A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos se o Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Confira a programação desta segunda-feira, 18 de setembro, da Semana Farroupilha de Tapes. A programação terá início às 19h com a Ronda Cultural da Escola de Educação Infantil Jorge Alberto Volfe, a PAI, Escola de Ensino Fundamental Miguel Nunes Rebelo e a Escola Municipal José Adivino Barbosa Pereira. Às 21h, jantar com cardápio variado no valor de R$ 15,00. Às 21h30, a apresentação da invernada da Escola Pedro Schmidt do Araçava, em Cato. E às 23h, o show baile com Celso Garcia. A troca da ronda será com os piquetes José Scherer e Manuel Garcês. E às 23h, o show baile com a Ronda Cultural da Escola de Educação Infantil Jorge Alberto Volfe,